Salve, salve rapaziada do YouTube, tranquilidade, espero que vocês estejam bem, estamos aqui para mais um vídeo rapaziada e hoje tenho notícia para vocês galera O InLife Roleplay agora é oficial, saiu na Play Store para todo mundo baixar galera, beleza? Agora você pode estar baixando e testando o game, jogando, fazendo seu Roleplay de qualidade, mano, muito top galera Por enquanto, se você pesquisar, posso ser que ele não esteja na Play Store, mas vou estar deixando o link na descrição Você clica galera, vai direto para a Play Store, mano, muito top galera essa notícia, eu curti demais e vamos testar aqui como é que está o game, beleza rapaziada? Então rapaziada, eu vou estar testando o game aqui galera, com a câmera filmando minha mão, porque meu celular não suporta galera, eu transmiti aqui para o PC ao mesmo tempo, mostrando para vocês galera Mas vou mostrar, vai ficar top demais, vocês vão ver galera como é que está o game, bora lá Pronto galera, já estou com o game aqui na mão galera, estou utilizando aqui um celular galera, antigo meu, beleza? Para estar fazendo esse teste aí com vocês galera, o game saiu na Play Store sim rapaziada Eu baixei aqui e vou testar galera, eu botei uma câmera aqui da minha esposa para poder estar gravando aqui mano, essa câmera dela de trabalho Mas enfim galera, vamos ver como é que vai ser Está aqui galera, a câmera, você pode ver, eu estou utilizando aqui galera, o Moto G1 Se vocês pesquisarem galera, ele não é um celular tão potente galera Mas eu estou aqui dentro do game, estou dentro da minha casa aqui galera, como vocês podem ver Aqui rapaziada, na minha casa aqui eu tenho até a placa de YouTube galera Em homenagem aí ao DVzão que fez para mim rapaziada, o NASA também Bem da hora, o quarto aqui do Pac-Man galera, top Tem a cama aqui galera, e meu armário aqui também galera Eu tenho um armário aqui galera, deixa eu ajustar aqui para vocês É porque galera, eu vou falar para vocês que eu não consigo gravar e mostrar para vocês ao mesmo tempo Então, estou utilizando aqui a câmera lá Você consegue ver aí que é meu inventário, que são barras de ferro que tem dentro do meu armário Vou mostrar para vocês aqui um pouco da minha casa aqui em cima galera, para vocês darem uma olhada Está aí rapaziada, está passando o carro ali embaixo, passou agora lá Ele foi em sentido ali, é o ferro velho galera, olha Pô mano, o cara desceu do carro lá Nossa mano, acidente ao vivo galera É isso, o cara caiu aqui do lado de cá mano, dentro do meu quintal ali ó Opa mano, esse carro no meu quintal é meu galera Fechei a porta aqui galera, agora Agora vamos lá rapaziada, vamos pegar aqui a moto, vou destrancar ela Peguei a moto galera, vou ligar ela aqui E vou dar a idade na favela para vocês verem mais ou menos Como é que é a favela galera, o intuito aqui é mostrar para vocês aqui ele rodando no mobile mesmo E vamos lá galera, vou ligar ela aqui ó Vou dar a idade na favela para vocês verem galera Espero que vocês estejam vendo direitinho aí galera, eu estou andando de moto aqui ó Aqui galera, chama no grau ó Eu não estou conseguindo chamar no grau aqui Mas aqui ele dá um grauzinho de moto Vamos chegar aqui na favela galera, para vocês verem ó Aqui galera, tem uma favela aqui ó Bem no início aqui Ó Essa favela aqui galera, é o cartão postal aí do jogo Você pode vir aqui galera, que não tem conflito aqui Aqui você pode vir tranquilo galera Isso aqui ó Então rapaziada, você vindo aqui você pode vir tranquilo Que não tem conflito, você vem aqui nessa favela Beleza? Que ninguém vai fazer nada com você mano Aqui é mais para você ter um lazer com seus amigos, zoar e tudo mais, beleza? Pronto galera, estamos aqui na comunidade galera, no campinho ó Aqui nesse campinho aqui rapaziada, você pode jogar uma bola com seus amigos, beleza? Você pode estar fazendo outras coisas aí também Aqui rapaziada, você pode estar fazendo munição, bastante coisa aqui ó É Aqui em cima, ita mano, fiquei preso aqui, como é? Ai rapaziada, chega aqui ó Nessa bancada aqui não dá para ver direito mano Ele está Mas você pode fazer munição aqui galera, pode fazer munição de escopeta Vai estar fazendo munição de pistola e de fuzil aqui Nessa comunidade galera Isso aqui é para mostrar para vocês que o jogo está rodando aqui no meu celular galera De boa Ele está na Play Store Só baixar galera Que vocês vão ver aí galera, que o game está top demais mano Pronto rapaziada, entrei agora na minha conta de PC galera Para mostrar para vocês aqui Para gravar melhor, mostrando a tela Aqui galera ó Vamos lá galera, estou com o meu quad aqui galera Mano Eu vou chegar aqui embaixo rapaziada Nossa, vou dar uma Vou dar uma chegada aqui galera, para vocês verem A volta aqui ó Vamos embora lá, vamos dar uma esticada aqui rapaziada Pronto rapaziada, chegamos aqui galera, na balada da cidade galera Olha essa balada aqui, como é que ela é mano Liga só Nossa rapaziada, tem até a mulher dançando aí ó Top demais doido Aqui vem aqui Posso pedir alguma coisa aí rapaziada Olha lá, que da hora mano Está top mano, essa balada aí rapaziada Você é louco mano A mulher dançando Aqui tem o que? Ih, tem camarote também Tem rapaziada, camarote aqui a subida Nossa, tem um banquinho aqui para você trocar aquela ideia mano Aí você entrou para o lado errado aí Aí rapaziada Nossa mano, imagina você chegar com a tua tropa aí galera Tirar aquela onda aí na balada mano Mano, tem favela também galera Tem desmanche, tem um monte de coisa aqui galera Na cidade Galera, acabei de entrar na zona de conflito galera Essa zona de conflito aqui é perigosa por causa da caveirinha ali em cima E aqui vocês estão ligados né rapaziada Tem que ter cuidado galera Lembrando galera Que a galera do mobile encontra as galeras do PC Tá rapaziada, olha que ficou escuro aí ó Então tem que ter muito cuidado galera Porque a galera do mobile encontra a rapaziada do PC galera E aqui está uma das comunidades Na qual eu já fui líder dessa favela aqui galera Já fui dono dessa favela Favela da prata aí galera E aqui galera Aqui você faz alguns itens e também exclusivo aqui ó Beleza? Aqui você consegue fazer aqui é Colete Consegue fazer balinha Entendeu mano? E você consegue fazer também bandagem ali rapaziada Que é bom para conflito, beleza? Rapaziada, já desse lado aqui Para quem está ligado a favela do Cristo né galera Então tem que ter muito cuidado galera Eu só estou mostrando para vocês mesmo Os pontos aqui galera Onde a galera fica mais, beleza? Tem que ter cuidado aqui também Tem outra favela aqui ó Essa aqui é a favela do Cristo Não tem ninguém Mas é isso aí galera Duas favelas aí rapaziada Para ter controle aí rapaziada De faca Então se você montar sua faca Tenha cuidado aí rapaziada E escolhe qual favela você quer dominar aí mano Então rapaziada Cheguei aqui na minha casa Vou deixar minha casa de novo Vou deixar meu quad aqui galera Tem uns caras suspeitos lá mano Vamos lá rapaziada Vou chegar aqui na minha casa Abrir a porta aqui Certo mano Então galera Essa aqui é a minha casa É isso aí galera Espero que você tenha gostado do vídeo mano O game está top demais Basta diretamente na Play Store Vou estar deixando o link na descrição Caso você não ache o In Life ou o Roleplay Beleza? Só clicar no link Vai diretamente para a Play Store E para você que é PC mano Aquele mesmo esquema Você vai ter que baixar Lá no site Beleza? Tamo junto galera O In Life ou o Roleplay na área Valeu Fui Tchau 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 Tchau